Música Derramarei o meu espírito sobre toda a carne Esta é uma promessa de Deus Embora quando Deus diz isso através do profeta Joel O povo já vivia a experiência Da manifestação do Espírito de Deus Quando o Espírito era manifesto Através dos profetas Através do sacerdote Através do homem e da mulher que recebia de Deus Uma incumbência Uma mensagem a ser entregue A ser levada A ser publicada, a ser divulgada A ser anunciada E quando isso acontecia Era, era obra do Espírito de Deus Nós vemos o Espírito de Deus falando com Samuel Nós vemos o Espírito de Deus falando com o sacerdote Agindo de maneira maravilhosa Gloriosa Mas meus irmãos Isto era uma coisa um pouco restrita Alguns elementos Levantados por Deus E preparados por Deus Para alguns ministérios Que no passado Era manifesto Na igreja do Senhor No povo de Deus Mas Deus agora Meus irmãos Faz uma promessa Que eu e você Precisamos nos alegrar Por esta promessa Há de ser que Depois Derramarei o meu Espírito Sobre Sobre Ah, que bom seria Se os irmãos Tivessem ligadinho na coisa Amém? Os irmãos entenderiam melhor O plano de Deus A vontade de Deus Para a sua vida Há de ser que Depois derramarei o meu Espírito Sobre Toda A carne Independente Se é sacerdote Independente Se é rei Independente Se é profeta Independente De ter recebido Uma missão Específica De Deus Deus Abre meus irmãos A oportunidade Para que Toda carne Prove A excelência O gozo A alegria O prazer De ser Cheio Do Espírito De Deus Amém? Então Deus Abre esta oportunidade Não está restrito Ao sacerdote Não está restrito Ao profeta Não está restrito Ao mensageiro Levantado Para esta Ou para aquela Missão Mas É possível Sim Nós Encontrarmos Igreja Formado Por homens Por mulheres Por moças Por rapazes Por jovem Por criança Por adolescente Com a possibilidade De toda esta Igreja Ser Uma igreja Cheia Do Espírito Santo De Deus Amém? Seria muito bom Meus irmãos Que nós Os despertássemos Para isso Lá Na carta Então De Paulo Aos Efésios Ele está Dizendo Revestimos Pois De toda a Armadura De Deus Aleluia Não é da Armadura Mas é de Toda Armadura Toda arma Que você Quiser Deus Tem Toda arma Que você Precisar Você Encontra Em Deus Amém? Você está Precisando De amor E o amor É uma arma Poderosa Em Deus Existe Você está Precisando De fé Em Deus Existe A arma Da fé Você está Precisando De esperança Em Deus Existe A arma Da esperança Se você Está Precisando De Longanimidade Em Deus Existe A arma Da Longanimidade Se você Está Precisando De Deus A arma Da Confiança Deus Tem a Arma Da Confiança Por isso Paulo está Dizendo Revestimos Pois De Toda Armadura De Deus Deus Tem um Conjunto De Armamentos Aleluia E quão Bom Seria Meus Irmãos Se a Igreja Hoje Ela Tivesse Meus Irmãos Possuída Por Estas Armas Aleluia Glória Deus Que não Faltasse A Igreja De Deus Nenhuma Das Armas De Deus Revelada Através Do Espírito Santo De Deus Seríamos Então Que Seríamos Um Exército De Deus Possuído De Todas As Armas Que Deus Possui Constituiríamos Então Um Exército Imbatível Paulo Paulo Disse Em Coríntios 10 Verso 4 Ou 6 Não Sei Que as Nossas Armas Não São Carnais Mas No Obstantemente Paulo Dizer A Coríntios Que a Arma Do Crente A Arma Da Serva De Deus Do Servo De Deus Do Homem De Deus Da Mulher De Deus Não É Carnal Eu Encontro Na Igreja Muitos Ainda Militando Batalhando Lutando Guerreando As As Armas Carnais Simplesmente Por Que Porque A Armadura De Deus Ela Exige De Nós Meus Irmãos Uma Busca Uma Procura Aleluia Um Preço A Pagar Para Que Eu Possa Receber Algum Tipo De Armas Que Possui Deus No Seu Arsenal De Armas Para Dar Ao Seu Povo Para Que O Seu Povo Seja Um Exército Extremamente Habilitado Preparado Com Todo Tipo De Armas Espirituais Porque Paulo Disse a Coríntios 10 Elas Não São Carnais Mas Elas São Poderosas Em Deus Para Destruição De Fortalezas Aleluia Você É um Soldado De Deus Você Vai Enfrentar Fortalezas Diante De Você Trincheiras O Inimigo Também Está Armado O Inimigo Também Está Preparado O Inimigo Também Se Preparou O Inimigo Também Se Armou Pobre De Você Mulher Pobre De Você Moço Pobre De Você Moça Que Não Se Preocupou Em Possuir Em Se Preparar Tendo Consigo Alguma Arma De Deus A Qual Te Fará Poderoso Contra As Trincheiras De Satanás Contra Os Armamentos Do Inimigo Do Está Por Isso Deus Convida Aleluia Revestimos Pois De Toda Armadura De Deus Para Que Possais Estar Firmes Contra As As Tudas Ciladas Do Do Pode Citar Sem Medo Tem Crente Que Tem Medo No Nome Do Diabo Ele É Tão Covarde Tão Despreparado É Tão Despreparado Ele Está Tão Sem Armamento Ele Está Tão Sem Munição Que Ele Não Tem Corado De Dizer O Meu Inimigo É Fulano Né Mas O Diabo Não Tem Medo De Dizer Eu Tenho Ódio Desses Crentes Eu Não Tenho Nada Com Ele Eu Sou Inimigo Deles Eu Sou Adversário Deles O Diabo Está Ciente Disso Agora Você Não Está Ciente Que O Teu Adversário Chama Se Satanás Chama Se Diabo O Meu Inimigo Nessa Cidade Chama Se Diabo Mas Para Ele Eu Tenho As Armas Preparada Amém Quando Se Seu Inimigo Aleluia Os Estados Unidos Têm Um Desejo Tremendo De Engolir O Iraque O Saddam O Satanás Hussein Lá Né O Saddam Hussein Mas Ele Tem Um Medo Tremendo Porque O Próprio Estados Unidos Em Épicas Passadas Quando Elas Estavam Tudo Bem Entre Eles E Eram Amigo Um Do Outro Né O Próprio Estados Unidos Vendeu Armas Químicas Para O Iraque E Eles Vivem Cortando Um Doze De Medo De Que O Iraque Tenha Desenvolvido As Armas Químicas Né E Que Enquanto Eles Soltam Um Míssel E Destrói Um Prédio Eles Têm Medo Que Saddam Hussein Pegue Uma Bomba Química E Solte Lá No Meio De Nova York Porque Não É Impossível O Barbudo Do Bilal Já Destruiu As Torres Gêmeas Já Destruiu Parte Do Senado Já Destruiu O Poder Dos Estados Unidos Usando Três Aviões Dele Mesmo Então Ele Não É A Potência Que Ele Pensa Embora Eles Estejam Armados Então Eles Estão Em Luta Para Descobrir Queremos Descobrir Se Saddam Hussein Desenvolveu Armas Químicas Biológicas Que tipo De arma Você acha Que o teu inimigo Possui Que tipo De arma Você acha Que o teu Inimigo Tem Que tipo De arma Ele está Usando Contra Você Eu tenho visto Tanto crente Pastora Depressão Tremendo A arma Do diabo Chama-se Depressão E Crente Lá Os Bafuridos Tomando Remédio Tomando Porcaria Droga Eada E o diabo Dando risadas Coitado Esses Crentes Não tem Preparo Nem Para vencer Depressão Eu Já Uma Depressãozinha Nele E eles Não Tem Arma Para Lutar Contra Mim Só Uma Depressãozinha Que É Coisa Do Capeta Que É Coisa Do Diabo Eu Conheço Gente Que Não Tem Razão Nenhuma Para Estar Deprimido Mas Estão Lá No Fundo Do Poço Em Depressão Em Amargura Não Quer Nem Sair De Dentro De Casa Isso É Porque Você Não Tem Arma Nenhuma Você É Uma Pobre Crente Um Pobre Soldado Que Não Se Preparou Que Não Se Preocupou Em Se Munir De Arma Alguma Por Isso Qualquer Coisa Do Diabo Contra Você É Para Te Botar No Chão Mas Ele Sabe Que Há Homens De Deus E Mulher De Deus Que Ele Não Pode Lutar Contra Eles Com Qualquer Coisa Porque Esses Homens De Deus Estão Revestidos Das Mais Poderosas Armas De Deus Amém Amém Estão Revestidos Glória a Deus Glória em Jesus Aleluia Qualquer Probleminha É Razão Para O Diabo Nos Colocar Ao Fundo Do Poço Nos Colocar Não Item A A Min Não Mas Alguns Crentes Que Eu Conheço Que Segundo Apóstolo São Paulo Deveriam Estar Possuídos De Armas Até Os Crentes Por Que Deus Colocou A Disposição Deles O Próprio Deus Chama Através De Paulo Meu Servo Revista Vos Que Toda Armadura De Deus Revestidos Revestidos Meus Servos Para 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 Vocês Possam Ficar Firme O Diabo Vai Atirar Vai Jogar Míssel Vai Jogar Avião Vai Jogar Tranqueira Contra Você Bomba Contra Você Mas Você Vai Ficar Firme Porque Os Que Confiam No Senhor São Como Os Montes De Sião Que Não Se Amor Mas Permanece Para Sempre Aleluia Aleluia Os Que Confiam No Senhor Mas Não É Apenas Os Que Confiam Irmãos Mas É Os Que Se Revestiram Da Armadura De Deus Aleluia Muita Gente Como é Que o Senhor Aguenta 30 Anos Como é Que o Senhor Resistiu O Senhor Nunca O Senhor Nunca Está Para Abaixo O Senhor Nunca Está Abatido O Senhor Nunca Está Não Não Somos Nós Aleluia São As Armas Você O Teu Corpo Pode É Um Bagaço Mas Se Você Souver Que Tem Um Canhão Do Teu Lado Para Você Só Puxar Um Gatilho Pronto Aleluia Glória a Deus Você Pode Estar Neutralizado Mas Se O Senhor Souver Que Tem Um Ali Uma Bomba Que É Só Você Riscar Um Palitinho E Acendeu Estupir Ela Vai Detonar O Inimigo Lá Vai Destruir Vai Botar Por Terra É Disto Que O Diabo Tem Medo Meus Irmãos Ele Tem Medo Daquilo Que Você Está Revestido Daquilo Que Deus Colocou Na Tua Mão Porque Ele Sabe O Que Deus Colocou Na Tua Mão É Poderoso Aleluia Paulo Disse Não São Canais Elas São Poderosas Em Deus Para Destruir Verdadeiras Fortalezas De Quem Do Diabo Porque A nossa Luta Não É Contra A Carga Ou É A Nossa Luta Não É Contra O Sem A Nossa Luta Não É Contra Nosso Irmão Não É Contra Igreja Fulana Nem Contra Igreja Sicrana Não A Nossa Luta Sim O Próprio Paulo Disse É Contra Os Principados É Contra As Potestades É Contra As Osses Espirituais Da Celestiais Aleluia Por isso Diabo Sabe Quando Um Crente Dobra O Joelho Aqui E Começa A Mandar Para O Céu Clamor Esse Clamor História Nas Regiões Celestiais Como Verdadeiras Bombas Detonando Os Empercílios As Trincheiras Os Embaraços Que Satanás Já Estabeleceu Ali Nos Ares Para Impedir A Tua Vitória E Ela Não Te Alcançará Porque O Poder Da Oração Destrói Fortaleza De Satanás Amém Amém Glória a Deus Um Homem De Deus Começou Orar Era Um Profeta O Príncipe Do Rei Da Pérsia Se Uniu Nas Regiões Celestiais Impedia O Anjo Que Deus Mandava Trazer Resposta Para Ele Lá Em cima Trava Uma Batalha Contra O Anjo Não Podia Descer Mas Esse Homem Confiava Na Arma Que Ele Orou Um Dia Orou Dois Orou Uma Semana Orou Duas Semanas Já Estava Sem Força Deus Preparou Um General Poderoso Lá No Santos Agora Tu Vai E Tu Arrebenta Que Se Pôr Contra Ti Tu Arrebenta Que Se Pôr Contra Ti Mas Vai Onde Está O Meu Servo E Diga Para Ele Que Desde O Primeiro Dia Que Ele Começou Orar E Buscar Minha Presença Eu Já Tinha Ouvido A Oração Dele Oh Glória Pega na mão do irmão Aí Diga Meu Irmão A Tua Oração É Poderosa Não Cesse De Orar Não Cesse De Clamar Não Cesse De Buscar Até Que A Resposta Venha Porque Deus Já Ouviu A Tua Oração Colocamos Em Pés Grita Igreja Porque Deus Já Ouviu A Tua Oração Oh Glória Oh Glória Oh Deus Aleluia Aleluia Glória Deus Glória Deus Glória Deus Glória Deus E o anjo Veio e disse Daniel Homem De Deus Santo Desejável O Senhor Te Ama Homem De Deus Desde O Primeiro Dia Que Você Começou Orar O Céu Já Ouviu A Tua Oração Deus Mandou Mas O Príncipe Do Rei Da Pérsia Impediu Mas Agora Ele Me Mandou Eu E Eu Venci O Príncipe Do Rei Da Pérsia E E Aqui Mas No 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 Final Deus Vai Mandar Um Poderoso Porque Poderoso É O Que Ele Tem Aleluia Glória a Deus E Deus Vai Diz Olha Arrebenta Arrebenta Com quem Se Pô Contra Ti Mas Vai Dizer Ao Meu Servo Que Eu Estou Com Ele Aleluia Eu Ouvi A Oração Dele Eu Ouvi O Clamor Dele Eu Estou Com Ele E Ele É O Homem De Vitória E Ele Venceu Aleluia Aleluia Glória a Deus Pega Mais Uma Vez Na Mãozinha Do Irmão Aí Olha No Olho Dele E Diga O Senhor Chamou Para Ser Revestido Das Armaduras De Deus Porque Essas Armaduras É O Que Te Dá Vitória Contra O Diabo Contra Satanás Contra Todo Império Das Trevas Aleluia Quem Crê Nisso Levante As Mãos Para O Céu E Glorifica Deus Aleluia Um Minuto Para Você Glorificar Deus De Mãos Levantada Para O Céu Exaltar Deus Glorificar Deus Vem Dizer Deus Mãos Levantada Para O Céu Aleluia Você Você Vencedor Você Vencedora A Vitória É Tua A Vitória É Tua A Vitória É Tua Minha Irmã Não Desanima Aleluia Aleluia Glória Deus Aleluia Exalte O Senhor Irmão E veja Fortalezas Caindo Por Terra Veja O Diabo Despencando Diante De Você Eu dou risada Na cara Dele Veja Ele Despencando Diante De Você Porque Você Foi Chamado Para Vencer E As Armas Mais Poderosas Da Terra Estão Nas Tuas Mãos Deus Te Deu Deus Te Deu Deus Te Revesti Glorifique Glorifique A Deus Agora Por Isso Exalte A Deus Exalte A Deus Exalte A Deus Por Isso Aleluia Glorifica Jesus De Nazaré Fala Línguas Estranhas Em nome Do Senhor Você Que Já É Batizado Você Que Não É Receba Agora Em nome De Jesus É Só Abrir A Boca E Começar A Falar Em nome De Jesus Jesus Lamb 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 Of God Worthy Is Your Name You You My Strength You Are My Strength When I Am Weed You Are The Treasure That I See You Are My All In All 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 All